Oi meus amores, começando mais um vídeo no meu canal Hoje o vídeo é então do parto, o Lorenzo já nasceu, ele está na UTI Mas eu vou gravar pra vocês o que eu consigo, explicando pra vocês aos poucos o que aconteceu Que ele nasceu e o porquê ele está na UTI Primeiramente estou aqui no quarto, por enquanto só estou eu aqui, já fui buscar algumas coisinhas E estou completamente feliz, não tem palavras pra dizer E eu estou bem, graças a Deus, deu tudo certo E o que eu vou dizer pra vocês? Às vezes as vidas, às vezes tem momentos certos para as coisas acontecerem E o Lorenzo quis nascer no momento dele Eu estava com 34 semanas e 5 dias e o Lorenzo queria nascer Eu tive muitas contrações e eu resolvi ir na médica Como vocês viram nos últimos vídeos, né? Estava indo na médica e tudo mais, por causa que estavam contendo muitas contrações Eu já tinha tomado a injeção para fortificar o pulmãozinho do Lorenzo E estava colocando o transgestão na vagina para o Lorenzo ficar mais um pouco Mas, no sábado, que eu estava gravando o vídeo, também vai ir aí Eu vou botar esse primeiro E depois esse aqui Então, o vídeo que já vai estar, que já vai ir antes Eu ainda estou grávida, né? Naquele dia, no sábado, a gente foi tirar fotos E aí, cheguei em casa Nas fotos foram tudo certo, eu estava bem Cheguei em casa, tomei um banho, comi uma sopa Eu estava com dores, né? Mas, quando eu me sentei Eu senti muita dor, tá? Dores assim, que vinham em seguida De dois minutos Mas não era aquela dor insuportável Só que a médica disse Quando a dor vai começar De dois minutos, diminuir os minutos Era para mim procurar um hospital Então, eu fui para o hospital Comi minha sopa Tomei um banho E vim para o hospital No hospital, eles me avaliaram Estava no hospital de Montenegro Me avaliaram Tudo certinho E aí Era tudo certo Tinha um meio dedo Acho que já tinha mais que um dedo de dilatação Estava tudo certo Mas as contrações realmente estavam vindo Assim, em seguidas Então, o que acontece? Como eu estava com 34 semanas Em Montenegro Não tem UTI neonatal Então, eles me mandaram para Canoas Aqui é Canoas Onde eu estou hospitalizada Lá, aqui A gente foi muito bem recepcionada Eu recebi a triagem E fiz mapeamento de novo Estava com trações aí O doutor me avaliou Tinha só dois dedos de dilatação Então, ele me deixou na observação com soro Deixou a madrugada inteira em observação E sempre vinha uma doutora Uma doutora, uma doutora Ver a dilatação Sempre no dois O dois, o dois, o dois Passou a madrugada inteira no dois Durante a madrugada Pelo umas três, quatro horas da manhã Estourou minha bolsa Só que a minha bolsa estourou por cima Então, saiu o líquido Mas, totalmente não saía Porque embaixo ainda estava fechado Estava ainda assim, fechadinho A bolsa saía Então, como estava fechadinho O lorinho não ia conseguir sair E também não ia dilatar Ou ia dilatar Na verdade, ia dilatar Mas ia dilatar aos poucos Porque ele ainda tinha A camada da bolsa E aí, então, foi Estourou a bolsa Doutora olhou Dois dedos de dilatação Observação Porque não sabia se era realmente a bolsa De manhã, trocou As médicas, as enfermeiras E a médica que me consultou Depois da troca Ela disse que era, com certeza, a bolsa Durante a noite Vazou o líquido três vezes E na terceira vez Foi a troca da enfermagem Das doutoras e tudo mais E a doutora que me avaliou Disse que era, sim, a bolsa Só que embaixo não estourou E estourou em cima Então, pode acontecer A gente podia acontecer isso Né? Então, me botaram Me baixaram no hospital E me levaram pra A pré-parelação do parto Lá no quarto, então, eu fiquei Recebi um remédio pra Dilatar mais O útero Recebi uma Tipo um soro Para o nenê Pra ele ficar bem, né? Não ser tranquilo, né? Como ele é prematuro Pra isso também E aí foi Foi indo, foi indo Era duas da tarde Ainda Daí já tinha três dedos de dilatação Mas ficou assim Ficou, ficou Ficou até as quatro Em nada E eu tendo Muita contração Às vezes dava contração Muito forte Mas não aquela de De nascer, né? Não aquela Forte, forte Era mais uma dor Mas Que incomodava Tive que levantar aqui Porque eu recebi O lanchinho na tarde Daí, como eu tava Falando pra vocês Tinha três vezes de dilatação A doutora Achou melhor Então talvez Estourar A bolsa De baixo, né? Pra ver Se Fluir logo Essa dilatação Porque nem Que o remedinho Tava dando certo Então ela foi Dilatou Tirou Estourou a bolsa Embaixo No momento Que ela estourou A bolsa Era três e meia Por aí Quatro horas No momento Que ela estourou A bolsa Gente Foi horrível Aí eu senti a dor Realmente De De Contrações A coisa foi horrível Eu senti muitas dores Fui embaixo do chuveiro Pra passar E até pra dilatar Mais fácil Depois que eu deitei Na cama A coisa ficou séria Isso era Umas cinco horas Eu não aguentei mais Fiz muita força Muita força Quando a doutora chegou E viu que o Lorenzo Estava nascendo O Lorenzo Nasceu A cinco e Quarenta e três Do dia Treze de setembro Com Dois quilos Seiscentos e oitenta Quarenta e cinco centímetros Ele está super Bem Com o peso Super Bem A única coisa Que ele teve Que ficar na UTI Foi Por causa Realmente Do pulmãozinho Né Não conseguia Respirar sozinho Mas estamos aí Vamos monitorar E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?